Meus amores, você sabe que eu tenho um estado, às vezes, quando eu olho para as pessoas que estão sofrendo muito, que tem muita gente sofrendo, e eu olho assim até com compaixão, porque eu penso que eu sou uma pessoa abençoada durante toda a minha vida, porque eu tive contato com grandes mestres, grandes mestres. Eu tive contato com pessoas com muito conhecimento, com muita sabedoria, com muito amor. Então, quando eu vejo as pessoas sofrendo, 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 eu digo assim, meu Deus, essas pessoas, elas não sabem que existe uma saída, que é possível a gente viver um estado de tranquilidade, de confiança. Não pense que as coisas não acontecem comigo. As coisas todas negativas também acontecem comigo. A única diferença é que eu sei como sair. E hoje em dia, eu saio com grande facilidade e com também rapidez. Tem coisas que são mais difíceis, outras não, mas eu saio. Agora, as pessoas que não têm o ensinamento, não aprenderam, não têm técnica, nunca ninguém disse a elas que é possível se conhecer e que dentro de si existe uma sabedoria, existe um amor, existe a paz, existe a alegria, existe a criatividade. O que que acontece? Ela não sabe, ela pensa que ainda é todo o condicionamento que foi dado lá na infância. Um monte de mentira que você não presta, que você não é boa, que você é burra, que você não é criativa, que você não é musical. Meu Deus, tudo. Pense, quanta coisa encheram o seu coraçãozinho que não era verdade. São coisas que vieram dos pais, das pessoas próximas, entendeu? Que é terrível. Então, eu sempre digo, se você não sabe que existe Paris, você nunca vai comprar uma passagem ou querer ir para Paris. Só que quando você sabe que Paris é lindo, que é maravilhoso, que alguém contou, você viu fotos, pode vir a necessidade até interna de conhecer Paris. Paris, a mesma coisa é você. Eu quero dizer a você que dentro de você existe um ser fantástico, maravilhoso, que à medida que você for meditando, fechando os olhos para o mundo externo, o mundo da visão, do escutar, dos cinco sentidos, e você for para dentro de você, você vai encontrar com o tempo um ser de luz, um ser de amor, um ser de alegria. E aí você vai realmente saber quem você é de verdade. Isso não tem preço, porque isso é o verdadeiro objetivo, a verdadeira meta pela qual nós vemos aqui, termos consciência do ser divino que nós carregamos dentro de nós e manifestá-lo no dia a dia, a cada momento, em cada pensamento, em cada ação, em cada gesto de I love you, I love you, I love you, ok? Vamos lá? Vamos visitar a sua essência sagrada? Ela existe, ela existe. Vá para dentro, encontre.